Uma notícia muito triste nesta sexta-feira. Infelizmente faleceu durante o sono o nosso talentoso ator. Ele foi dormir ontem e não acordou mais. Veja esse vídeo até o final para você entender o conteúdo. Mas antes eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos para a primeira notícia. Jonas Bloch interpreta Alemão em Mulheres de Areia, novela exibida originalmente em 1993 e atualmente em reprise nas Tardes da Globo. O personagem dono de um bar na praia é um amor no passado de Clarita, com quem ele volta a se envolver depois de se separar de Virgílio. Natural de Belo Horizonte, Jonas Bloch é pai da famosa atriz Débora Bloch. E sobrinho neto do empresário Adolfo Bloch, fundador do Grupo Bloch. Iniciou a carreira artística nos anos 1950, despontando primeiro no teatro e depois com destaque em trabalhos no cinema e na televisão. Os últimos trabalhos do veterano em novelas foi em Novo Mundo em 2017 e Bom Sucesso em 2019. Seu papel mais recente no audiovisual é o padre André Zockel na série Desalma de 2020 da Globoplay. Além dos trabalhos como ator, ele é artista plástico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sua exposição Devaneios com Desenhos e Esculturas esteve em cartaz no início do ano em Ouro Preto, Minas Gerais e mais recentemente no Festival de Artes de Sabará, Minas Gerais. Bloch também foi homenageado entre junho e julho do Festival de Cinema de Cartas Altas, também em Minas Gerais, por sua carreira de mais de 40 filmes, incluindo alguns internacionais. Ele pousou no Instagram com o prêmio recebido no evento há algumas semanas. Sua estreia na TV foi em 1969, atuando na novela Algemas de Ouro, transmitida pela TV Record. Posteriormente atuou em diversas produções da Rede Tupi até chegar à Rede Globo, onde atuou em diversas produções de destaque, como Pai Herói, de 79. Selva de Pedra, 86. Top Model, 89. Mulheres de Areia, 93. E em 94, atuou no remake do grande sucesso A Viagem, destacando-se o papel de bandido Ismael. E entre 2003 e 2005, teve uma breve passagem pelo SBT, atuando em Jamais Te Esquecerei e Os Ricos Também Choram. Em 2006, 37 anos após sua estreia na TV, retorna a Record, destacando-se como o grande vilão Ramalho em Bicho do Mato. E tendo posteriormente atuado em outras produções da emissora, como Amor e Intrigas, de 2007, Bela a Feia, 2009, Máscaras, 2012 e Vitória, 2014. O retorno de Bloco a Globo deu-se somente no ano de 2016, e seu último trabalho em novela foi Novo Mundo em 2017. E se vocês gostam bastante do ator, deixe no comentário uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. Um dos liberbacks mais célebres da história do NFL, que jogou oito temporadas pelo Chicago Bears, antes de seguir carreira como ator e comentarista esportivo, faleceu nesta última quinta-feira em Malibu. Ele tinha 80 anos. A família Butkus divulgou um comunicado por meio da organização Chicago Bear, confirmando a sua morte. A família Butkus confirma que a lenda do futebol e do entretenimento Dick Brooks faleceu pacificamente enquanto dormia durante a noite em sua casa, em Malibu, Califórnia. A família Butkus está se reunindo com a esposa de Dick Helen. Eles apreciam suas orações e apoio, diz o comunicado. Nascido em Chicago, Butkus foi convocado pelo time de sua cidade natal em 65, após uma carreira revolucionária no futebol universitário que o levou a levar a Universidade de Illinois à vitória no Roubal em 63. Durante seu tempo, como os B, Butkus ganhou duas vezes o prêmio de jogador defensivo do ano. Apareceu em oito ProBalls e foi nomeado para o primeiro time ao Pro cinco vezes, o imponente linebacker de 245 libras. Butkus era uma presença defensiva formidável em campo. Ele foi nomeado para a ral da fama do futebol profissional em 79, com sua camisa 51, aposentada pelos B's logo depois. Depois de se aposentar do futebol profissional devido a lesões, Butkus levou sua considerável celebridade para o show business, fazendo participações especiais em programas como The Sick Million Dollar, The Rocksville, Magno, Funtzlan, Taxi em 84. Ele foi membro do elenco principal do drama policial do ABC Blue Thunder, um spin-off de TV do filme de ação, Helicóptero, de 1983, do mesmo nome estrelado por Roy Stigge. O programa foi cancelado após exibição de 11 episódios. Butkus deixa sua esposa Ellen, seus três filhos Rick, Matt e Nick. Que Deus conforte o coração de todos e que ele possa descansar em paz. Se vocês chegaram até aqui no final desse vídeo, eu peço mais uma vez que deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Fazendo isso, o YouTube entende que estão gostando do nosso conteúdo. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um final de semana abençoado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.